Bom dia, gente bonita! Meu nome é Letícia Tavares e eu quero te dar uma dica. A forma que tu acorda, a forma que tu levanta da tua cama, vai determinar o teu dia. Então, se tu estás acordando agora e já estás murmurando, já tá reclamando, já tá tendo pensamentos negativos, já tá com vontade de desistir mesmo antes de tu começares, eu quero te trazer a memória que Deus te abençoou pra que tu exerça domínio. Pra que tu exerça domínio sobre as tuas emoções, sobre as situações. Então, para tudo e começa orando. Porque a nossa oração, a nossa postura diante do dia, quando nós nos levantamos, já determina como será o nosso dia, já influencia se iremos ou não exercer domínio. Se os sentimentos ruins vão nos dominar ou se nós vamos exercer domínio sobre eles através da nossa fé, de quem somos em Deus. E pra isso, é preciso, nesse momento, quando tu sai da tua cama, trazer a memória a tudo isso. Satanás, ele sabe disso. Então, ele investe pesado em pessoas que têm essa predisposição de não acordar se sentindo bem. Ou de acordar já envolta numa situação, no tumulto, na correria com as crianças, ou atrasada. Mas pare tudo. Respire fundo. Porque só respirar já é uma dádiva de Deus. E a tua oração pode ser em agradecimento. Agradecer a Deus por um novo dia. Agradecer a Deus pela vida. Agradecer o Deus pela saúde. Agradecer a Deus pelo sol ou pela chuva. Agradecer a Deus pela provisão. Agradecer a Deus porque tu estás respirando. Agradecer a Deus pelo banho, pelo café. Pela oportunidade que se começa em cada manhã. Talvez teu dia já esteja andando e tu já esteja reclamando. Já esteja com pena de si mesma. Já esteja com vontade de desistir. Já esteja arrependida de ter gritado ou de ter maltratado alguém. Para tudo. Para tudo. Respira e agradece ao Senhor. E traga à memória a palavra de Deus. Uma das formas de nós resistirmos ao diabo. E também de exercermos domínio sobre as nossas emoções. É declarando a palavra de Deus. E eu quero separar alguns versículos do Salmo 119. Porque Satanás não vai querer escutar você pregando. Ele não quis escutar Jesus pregando. Fugiu de Jesus no deserto. Num momento mais delicado que Jesus se encontrava ali depois dos 40 dias. Tu acha que ele vai resistir a você? A Bíblia diz que é para nós resistirmos ao diabo e ele fugirá de nós. Declare o Salmo 119. Olha que lindo. Já no versículo 1. Bem-aventurados os que se conduzem com integridade. Os que andam na lei do Senhor. Eu vou ler alguns versículos. E depois tu pode pegar tua Bíblia e declarar ela em determinadas situações que tu esteja vivendo. No versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ó Senhor, tu és bendito. Ensina-me os teus decretos. Vai declarando. Vai declarando. Desvenda-me os olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Tira de mim a humilhação e o desprezo, pois tenho guardado os teus mandamentos. Ó Senhor, minha vida está perto de virar pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Minha alma esvace de tristeza. Fortalece-me na tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade. Por teu amor, mostra-me a tua lei. Escolhi o teu caminho. O caminho da fidelidade. Coloquei tuas ordenanças diante de mim. Ó Senhor, eu me apego aos teus testemunhos. Que eu não seja envergonhado. E você pode ir lendo o Salmo 119, por exemplo, no versículo 80. Que o meu coração seja íntegro para com os teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Versículo 116. Ampara-me conforme a tua palavra, para que eu viva e não permitas que eu seja envergonhado por causa da minha esperança. Sustenta-me e serei salvo e sempre respeitarei os teus decretos. Pega o Salmo 119, pega outras partes da Bíblia e começa primeiro orar agradecendo e depois orar de acordo com a palavra de Deus. Declarando a palavra de Deus sobre a tua vida, sobre o teu dia, sobre a tua família, sobre as tuas situações. Independente da situação que tu esteja vivendo. Talvez você tenha escolhido e as tuas escolhas não tenham sido sábias e você está vivendo um momento delicado da tua vida. Talvez você esteja em treinamento por parte de Deus e esse momento é só para te treinar e te deixar mais aperfeiçoado. Talvez Satanás tenha se levantado contra a tua vida. Talvez as trevas estejam contra você, contra a tua família, contra o teu futuro. Lembra-te, o segredo para todas as situações é confiar no Senhor e resistir, porque Ele vai fugir de nós. E durante esse tempo que nós resistimos aos pensamentos, exercemos cada vez mais domínio sobre os sentimentos, aprendemos a agradecer por pequenas coisas e declaramos a palavra de Deus sobre a nossa realidade, a nossa mente é renovada. E daí nós começamos a tomar melhores situações. Os nossos olhos, eles começam a ser desvendados. E daí nós realmente experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então resista, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Comece agradecendo. E caso tu já esteja na metade do teu dia ou até no final do teu dia, para tudo e faz isso. Você vai ver que essa prática vai mudar muito a tua vida. Deus te abençoe, tenha um lindo dia.